E aí, meus amores? Boa tarde, minha gente. Começando aqui mais um vídeo do nosso canal. E hoje a gente vai abrir essa caixa, imagina. Olha o tamanho dessa caixa, gente. Ai, minha gente, eu tô muito feliz. Então, o vídeo de hoje é de recebidos lá da Xen, né, meus amores? Tem muita coisa nessa caixa. E eu vou mostrar tudinho pra vocês. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu já covoquei a caixa aqui, ó. Só que eu disse, eu só vou abrir junto com o pessoal, né? Então, vamos abrir pra ver o que tem, né, gente, que veio. E deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Não esquecem de usar nosso cupom de desconto, né, meus amores? Sempre tem que ter esse cupom pra vocês, né? Sempre, sempre. E, deixa eu ver. Vou deixar aqui todos os links das peças na descrição do vídeo, caso vocês gostem de alguma, alguma coisa do tipo. Eu vou estar deixando tudo na descrição do vídeo, beleza? Então, vamos abrir essa caixa. Eu não sei como eu aguentei ficar até hoje sem abrir. Eu sou muito ansiosa, gente. Eu sou muito ansiosa pra ver o que vem dentro. Já é a segunda vez, né, que a Xen me manda as campanhas em caixa. Eu fico muito feliz, né, gente? Porque a gente consegue reutilizar depois as caixas, igual o que vem com o saquinho, né, gente? Ai, minha gente, eu tô tão ansiosa. Eu abri aqui, ó. E é uma caixa grandona, dá pra eu guardar muito de coisa depois, olha. Gente do céu, que coisa linda. Veio recheadinha, hein? Eu vou começar por esse. Ó, Xen Kids. Pronto, vamos falar sobre esse vestidinho. É um vestidinho, eu acho. É, pronto. Eu fiz um Reels, né, no Instagram. E nesse Reels eu sorteio uma pessoa que poderia escolher um presente na Xen, né? A servidora que ganhou, ela escolheu um presentinho pra filha dela. Então tá aqui, ó. Eu vou abrir pra vocês verem. E vou entregar, né? Ô, minha gente, que coisa mais linda, delicada, mamãe. Olha, lembrando. Olha, gente. Deixa eu ver se essa cadeia tá lá. Lembrando que foi ela que escolheu, tá, gente? Olha, minha gente, que coisinha mais linda. Olha. Tem um zíper atrás. Perfeito, né, gente? Olha. Um ótimo gosto. Ela tem um gosto maravilhoso. Olha, gente, que coisinha mais linda. Olha os detalhezinhos. Olha. Que coisa linda. Ele tem essa parte aqui por baixo, né? E essa parte de renda decorada. Olha que coisa mais linda, minha gente. Esse vestidinho, ó. Olha. Que perfeição, meu Deus. Eu amei, minha gente. Vocês gostaram? Amei demais. Mas eu espero que ela goste também. Coisa mais linda. Amei. Amei, amei, amei. Deixa eu ver aqui. Agora, eu vou mostrar isso aqui pra vocês, ó. Essa aqui, gente, é uma coisa que eu só peguei calchinha duas vezes e eu amei. Pra essa peça do meio, né? Amei. Ó. É aberta. Ah, não me tira. É aberta. É aberta não, gente. É aberta. Eu vou puxar aqui, ó. Tem que ter guardadinho. Já peguei duas vezes e achei. Tinha, gente. Gente, aqueles lençóis. Eles são bem fofão, maravilhoso. Eu peguei um pra mim e um pra Lucilda. E dessa vez, eu decidi pegar dois. Um pras crianças, um pra cada um. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, esse lençol, pro tempo frio... Ai, meu Deus. Não existe nada melhor. Ih, gente. Lembrando que vocês estão vendo que eu sempre tô deixando foto, né? Das peças lá de um lado, quando eu vou mostrando. Olha, gente. Não dá pra abrir toda aqui porque ela é muito grande. Ó. Eu peguei esse verde pra José. Ele abre mais, tá? É porque ele é grandão. E não vai caber no vídeo. Eu abri. Ó. Enorme. Ele é enorme, 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 enorme. Perfeito. Ih, gente. É dupla face, né? Eu usei ele como dupla face. E essa parte branca, né? Muita gente deve dizer, ah, Di, eu só não gostei muito por causa do branco, gente. Esse branco, ele é perfeito. Ele não encarga. Ele é só maravilhoso. Esse lençol, ó. Peguei esse verde. Como é lindo, olha. E ele não encarga, entendeu? Se você tá preocupada na questão de encarga, essa parte branca, ela não encarga, gente. Ele é bem fofinho. Ai, gente. É maravilhoso. Eu já peguei dois, né? Como eu falei pra vocês. E vou pegar marrom pra mãe. Próxima campanha. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês o outro. O outro. Me chamara que eu ver se eu tiver bem bolado, né, gente. Peraí. A caixa está grande. Ela não cabe em cima da montanha. Ó. O outro é assim. Eu acho não. É porque eu sou de outra loja. Isso. Que chique. Olha. Vocês entendem essa coisinha? A gente vendo assim, a gente pensa que é bem pequenininho, né? Mas quando abre, meu amigo. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, viu? Ai, gente. Eu fico tão feliz. Tão feliz. Sabe? Ó. Deixa eu tirar aqui esse peixe. Pra vocês verem aqui como é. Tá certo, minha gente? Olha, gente. Minha gente do céu. Que cor mais linda. Olha o tamanho. Ele é do mesmo jeito daquele outro. Só vai mudar a cor. Esse é um rosto. Né? Branco também é a parte de dentro. Cheiroso. Olha, gente. Ele é enorme. Enorme, enorme, enorme. E bem fofinho. Só que eu tô achando esse mais delicado que aquele outro. Um pouquinho mais delicado. Ai, gente. Tô tomando um calor desse, mas ela quer me enrolar. Né? Eu peguei pro frio, né, gente? Já tá chegando o frio aqui no sítio. Né? Então, é essencial. Uma inserção disso aqui, ó. Perfeito. Como eu falei pra vocês. Essa parte branca, ela não encarga em pé perfeita. E dá pra se enrolar do outro lado. Deixa eu pegar outra coisa aqui, tá? Com o pessoal já quer mostrar pra vocês que chegou. Ó. O tamanho não tá bocado. Vocês vão descobrir agora. Que eu vou abrir aqui e mostrar pra vocês. Essa daqui é a outra parte da cortina de manhã. Acho que vocês não lembram, mas é... Eu pedi uma cortina pra mãe e fazer uma parte. Eu não sabia. Não vou mentir. Aí eu fiquei pedindo isso aqui. Aí nunca vi a outra parte da cortina, gente. Aí dessa vez, gente... Olha, gente, como é linda. A outra parte da cortina de manhã, ó. Lembrando que ela já tá com a parte lá, né? E aqui é só a outra parte. Ó, gente. Como é linda, olha. Olha. E a parte... Ela é toda nascida. Perfeita. Olha esse detalhe que fica no meio. Que foi a mais linda, gente. Olha. Olha de pertinho. Olha esse detalhe das florzinhas. E, gente, é linda essa cortina. Linda. Vai ficar linda lá na sala de manhã. Ó. Vou gravar pra vocês colocando. Foi a mais linda. Olha, gente. Amei, gente. Achei ela rasa demais. Perfeita. Perfeita. Vamos aqui pegar mais uma coisa pra mostrar pra vocês. Eu vou pegar essa caixa. Vou descobrir agora o que é que vem dentro. Eu não lembro mais. Então, eu vou descobrir aqui agora com vocês, tá bom, minha gente? Vou abrir aqui. Hum... Vamos abrir essa caixinha. Eu tentando descobrir o que é. Tem essas duas coisinhas. Uma verde e uma vermelha. Bem fofinha. E a gente vai pegar aqui pra gente descobrir. Hum... É uma panela linda, gente. Ó. Eu lembro que eu pedi ela linda. Ela é... Os mais lindas. Olha, gente. Que coisa mais linda, mamãe. Olha. Você tem que ter cuidado ao usar. A tampa é de vidro. Não sabia. A tampa dela é de vidro. O cabo. Eu não sei se essa parte sai, gente. Eu vou descobrir depois. Eu vou dar uma olhada. Que é pra você cozinhar essas coisas. Olha. Eu vou tentar traduzir aí. Ó. Né? E ela vem. Diz ela. Tá lá na varanda assistindo. Ela vem. É só você fazer o encaixezinho aqui, gente. Tudo certinho. Né? Que depois eu... Encaixar. Encaixar. Colocar na tomada. Ó. Vou ter que arrumar uma tomada dessa. Que eu não tenho. Colocar na tomada. Eita. O telefone é um negócio. Assim, gente. Ó. Colocar na tomada, gente. E fazer suas comidas. Depois eu vou... Eu vou testar com vocês. Olha que coisa mais linda, gente. Eu me apaixonei. Olha. Minha gente. Famou à primeira vista. Quando eu viesse pro Naninho do dia, eu quero. Olha que coisa mais linda. Fiquei muito feliz que eles me mandaram ela. Né? Minha gente. Porque eu queria e quero. É linda. E vem essas duas coisas aqui, ó. Mostrei pra vocês. Eu vou descobrir depois. Como é que funciona. Depois nós testamos. Essa coisa mais linda, gente. Eu me apaixonei. Ai, gente. E é bem demais. Esse é um presentinho. Vou ligar aqui. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar essa aqui também. Outra caixinha. Que... Ah. Isso aqui é bom, viu? Essa daqui, gente. É uma caixa. Que ela vem com um bocado de coisinha de plástico. Ela vem maior. Eu mostro já, tá? Mais pequenininha. Aí vem essas coisinhas. E os copos. Olha aí, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Vem com essas baciazinhas. Olha. E eles são fundas, gente. E o plástico é bom. Ele é um plástico tipo silicone. Quando ele é ótimo. Vem quatro, ó. Quatro dessa. Aí vem esses... Peraí, tá? Tá ficando apertado aqui. Vem esses pratinhos aqui. Que também são quatro. Eles são mais pequenininhos. Mas também é um pouquinho fundo. Maravilhoso, ó. Ai, gente. Eu tô amando. 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 Amei. Olha. Esse é o maior. Que também veio quatro. Certo? Deixa eu deixar eles aqui. E veio também os copos, minha gente. Que veio... Mais quatro copos, tá certo? Amei, gente. Amei. Assim, demais. Olha. Ai, gente. Toma. Meus recebidos. Deve também. Aliás, eu amo todos, né? Olha, gente. Que lindo. Isso aqui vai ser muito útil. Aliás, tudo que tá aqui vai inserir demais. Maravilhoso. Tem mais duas coisas que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar primeiro esse. Ó, gente. Esse aqui é um kit. Tá certo? Ele é muito útil. Ele precisa ser pra muita coisa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Deixa eu botar esse daqui aqui. A caixa, ela vem amassada na pressão, né, gente? Deixa eu tirar aqui pra eu conseguir mostrar pra vocês. Vem um bocadinho de coisa, gente. Faz tempo, né, que eu vou pedir nesse kit. Ele fez. Ele fez. Ó. É assim, né, gente? Ó. Deixa eu abrir aqui, deitar. Ó. Vem. Esse negocinho aqui. Que fica assim. Ó. Tá aqui o manual tudo certinho. E como você usar, se você não souber. E... Não é em português. Né, claro. Mas, enfim, gente, ó. Ele serve pra um bocado de coisinha. É um bocado de coisinha também, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês os utensílios que vêm dentro. Aqui é só você tampar. Eu vou abrir. Muito bom. Ó. Abrir aqui, ó. Aí, eu quero usar esse. Se eu colocar aqui, gente. Ele vai me ajudar muito, esse negócio aqui. Eu quero usar esse. Espera ainda, gente. Eu já tenho um aqui. Já veio um dentro, ó. Aí, eu só trocar por esse. Ó. Se você quiser usar, né. Olha, gente. Que top. Eu tô amando. Ele é multi-us, meu. Deu multi-utilidades. Aí, tem essa coisinha. Essa gavetazinha, ó. E essa. Olha que top. Aí, vem esses dois aqui que vocês já viram, né. Que vem um dentro. Tirei e coloquei esse outro. Vem esse negocinho, ó. Aí, vem um descascador. Maravilhoso. Esses bichinhos são maravilhosos, gente. Maravilhoso. Esse bichinho aqui. Que tá tudo aqui. As peças que vêm, minha gente. Ó. Tá tudo certinho aqui. E tem esse. Que é. Tipo um alador. Né. Só que ele tem um monte de função. Ó. Tem assim. Que. Creio eu. Que é que vai colocar nessa parte aqui. Nessa partinha quadrada. Aqui, gente. Você coloca. Encaixa certinho. E vai usando. Você vai ralandar aqui. E já vai cair tudo certinho aqui dentro. Ó. Esse é o que veio. Aí, veio esse. Esse. Que isso aqui é maravilhoso. Pra cortar cebola. Cenoura. Beterraba. Batata crua. E é bem amolado, viu? Ó. Com a serrinha. Vem esse também. Esse outro também. E esse. Ai, gente. Então, velho. Vai me servir muito. Vai me ser muito útil, gente. Olha. E tem esse daqui. Que eu vou descobrir pra quem é, ó. É um negocinho que você puxa. Tá, né, gente? Com o decorrer do tempo, eu vou descobrindo. Aí. E vou gravar pra você. Aqui. Aperta um botãozinho, ó. É massa, velho. Ah, esse botãozinho é só pra abrir. Ó, porque eu tô vendo. Não, não. Mas eu desculpo com o tempo. Não se preocupe, não. Olha, que top. Né? Ótimo, gente. Olha. Um negócio multi-uso. Que vai servir pra um monte de coisa. Um monte, um monte de coisa mesmo. E pra finalizar nossos recebidos. Tem mais uma caixinha aqui dentro, minha gente. Que eu vou mostrar pra vocês. Agora. Ela vem bem embaladinha. Se não, eu quero que tenha aqui dentro. Vocês vão se apaixonar, minha gente. Vou botar aqui com vocês. Essa caixinha pra vocês verem o luxo. Ela vem bem embaladinha. Gente, porque são produtos... Esse aqui são produtos frágios, né? Ó. Um saco. Gente, ela vem bem embaladinha mesmo, viu? Gostei. E tem esses bichinhos que eu gosto de ficar estralando. E aí também, aqui, viu? Na hora que pega um bichinho desse. Olha. Hum, como é bom. Ó, gente. Vou comer bem embaladinha, ó. Que nem eu falei pra vocês. Esse daqui são produtos frágios. Olha. Gostei. Fiquei bem embaladinho mesmo, minha gente. Esse bichinho maravilhoso está lá. Olha. Isso aqui acalma o mesmo. Olha. Acabou, porque eu não vou querer estralar todinho. Ó. Vem. Essa caixinha. Linda. Bem bonitinha, né, gente? Deixa eu abrir aqui pra gente poder ver. Ó. Assim, senão eu vou abrir errado. Ai, meu jeito. Que coisa mais linda. Olha. Meu Deus. Que perfeição. Ô, meu Deus. É que eu não tô nem ventona. Ainda tô abrindo a caixinha. Tô apaixonada. Olha. Sem contar, minha gente, que essa caixa é chique. Eu vou guardar. Olha. Nessas duas coisinhas. Ó. Duas alcinhas. Que é pra colocar aqui, gente, ó. Minha gente, que top. Nesses furinhos aqui, tá vendo? Dá pra colocar duas cordinhas. Aí, vamos ver o que tem aqui dentro, né? Olha que luxo. Não vou virar muito, porque esse não cai. Cai, Jesus. Eu choro, minha gente. Olha. Deixa eu tirar pra mostrar pra vocês. Vem. Esse mini bule. Ai, que coisa linda, minha gente. Olha. Que coisa linda. Oxe, mamãe. Olha a tampinha, gente. Que coisa mais linda. Amei. E olha. Minha gente. Que coisa linda. Ele e as chiquinhas. Olha as chiquinhas que coisa linda, gente. Vem as quatro. Olha. Meu Deus. Que perfeição, gente. E olha. Olha os detalhes dessa chiquinha. Olha, gente. Que lindas. Vem as quatro. E elas vieram bem embaladazinhas, né, minha gente? Bem guardadinhas. E são perfeitas. Olha a caixinha. Como ficou. Aí você quer dar de presente. Você coloca aquelas duas alcinhas de cada lado. E entrega. Perfeito. Amei. Muito lindo, gente. É sério. Eu amei. Olha. Ele não é grande, não. Mas é perfeito. É lindo demais. É lindo, gente. Toma bem muito cuidado com eles. Porque eles são frágil, né, gente? É claro. Mas olha que perfeição, minha gente. É sério. Amei tudo. Tudo perfeito. E é isso. Já mostrei todos os meus recebidos pra vocês. Tô amando, gente. Eu amei tudo. Tudo, 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 tudo. Amei. Não sabe? Amei. Tudo perfeito. Né? Então, a gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, gente? Como eu disse pra vocês. Nosso cupom de desconto. Vou deixar aqui mais uma vez, pra vocês não esquecerem, né? E, como eu falei, o link de todas as peças que eu escolhi vai estar na descrição do vídeo. Caso vocês se interessarem por algum, quiser algum, alguma coisa parecida. É só vocês clicarem no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. E correr e já garantir suas compras lá na Shein, hein, também. A Shein arrasa demais, véi. Arrasa, assim, tá encantada com tudo. Tudo, tudo, tudo perfeito. Então, meus amores, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Fica com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, como sempre, né, gente? Então, ó, tchau, tchau. Já comenta aí embaixo qual das peças que você mais gostou. Tá bom, minha gente?